Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do tradicional, vou mostrar a primeira série no caso de aquecimento e depois a parte cardiovascular no caso que eu costumo fazer diariamente os treinos, tá bom? Então, primeira coisa, fazer um pré-aquecimento do corpo. Primeiro, pescoço, ombros, patrins, joelhos e finalizar os meus pés, ok? Então, é isso aí. Eu vou fazer poucas repetições, tá? Para não alongar muito a duração do vídeo, tá bom? Mas o recomendado é fazer um menino 10 repetições de cada lado, tá? Eu vou fazer poucas, mas será o suficiente para aquecer um pouco, ok? É isso aí. Vamos comigo. Primeira coisa, no caso, é a salvação, ok? Qualquer início de aula, fazer a salvação, tá? Palmo de um pouco ruim e passamos para o pré-aquecimento. Aí, tirando a cabeça no caso, um, quatro, aí dois, três, quatro, cinco, para frente e para trás, um, dois, três, quatro, cinco, para frente e para trás, um, dois, três, quatro, três, cinco, para frente e para trás um, dois, três, quatro, cinco, para frente e para frente e para trás um, dois, três, quatro, cinco, Atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Um de cada vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alternando para trás. Um, dois, um, três, quatro, cinco, seis. Então, não tenha pressa, tá? As intenções que eu estou fazendo, como eu falei, estou fazendo um pouco rápido, tá? Mas, você tem que cuidar de que você faça bem pausado. Porque você vai ter mais movimento no exercício, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis. 3, 1,0,0 4 6 E aí, se pouparam 1,4,5 ... 3, 2, 3, 4 São pensadores tão assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, eis, 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 5 6 Isso Junta os pés Beleza, agora vamos Forçar e tocar o tatame, cara Agora vamos fazer juntos Que fica um pouco mais difícil, vamos lá Aí, 1 Se você não consegue, não tem problema, tá Vai forçando Chega até o seu máximo, cara Se chega só até aqui, força até aqui, ok Vamos lá 1, 2 3 4 5 6 Segura, se você consegue Vai embaixo, como eu falei Segura embaixo Não forçando no sol Se você não consegue, vai Forçando no seu limite Ok Isso aí Aí, a mão direita Na esquerda De cima Você vai fazer dois soltos na direita E dois soltos na esquerda Ok? Vai Um Aí, dois Três Quatro Cinco Seis Beleza? Aí, girando o quadril Vamos lá Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Dois 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 Com Dois 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 Um, três, um, quatro, um, cinco, um, seis, eito. Agora, somente abaixando o braço e flexionando. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, seis, eito. Aí, vamos parar a última etapa, no caso do pré-aquecimento, que é os pés. Então, se posicionou, no caso, separa um pouco as pés. Deixa distante, mais ou menos uns 25 milímetros, de um para o outro. Então, vamos lá. Aí, levanta os calcanhares. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, fazemos o inverso, levantando os pontos do dedo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, separa bem as pernas, puxando mais ou menos na posição do cavaleiro. Ok? Abaixou? Tá? Então, você vai levantar e agachar. Colocando, no caso, as mãos no caso à frente. Ok? Vai! Um, dois, três, quatro, cinco. Isso! Segurou. Põe bem, botando os dedos no solo. Força as pernas, no caso, na parte inferior das coxas, segurando, no caso, com os cotobeiros. E forçando, no caso, as pernas. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez. Aí, você faz mais um pouco. Perfeito. Aí, agora, você vai colocar a sua mão esquerda no pé esquerdo. Se você não consegue, você faz isso aqui, ó. Tá? Ó, faz isso. Se você consegue, você consegue. No caso, abraça bem o bônus e vai forçar o seu queixo ao joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faça a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. ATIR meditate. Fecha a perna direita no pé esquerdo. Exhale and in, этим, rolling mensal. vale. Indiculado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, PAR diyor, oito, oito, um, dois, três, guiar,黑, Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na parte da farinha da barba, restace da perna direito completamente, aluna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois lados, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos os calcanhares agora. Aé, abaixa, apanhando a perna do calcanhar. Um, dois, três. Observe que estou segurando. Com o cotovelo na parte lateral interna da bolha. Para não fazer, faça isso. Se não, eu vou ter outro movimento. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para não fazer isso, é uma coisa. Faça do lado direito e do lado esquerdo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, 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 dez. Se esses foram alguns exercícios de pré-aquecimento, tá bom? Assim você fazer a série de caras vaciladas, de fazer esse pré-aquecimento por sempre, repetindo mais vezes. Então, segura mais tempo nas posições Certo? Então é isso aí Agora vamos para a parte do caso vacilar Ok? Guarda